Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça meu bem de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção todas. Você clica em todas e no joinha. Assim o Youtube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão, todas as novas notificações do nosso canal. Para todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de bujos. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Não se esqueçam do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase Quero ganhar o meu prêmio. Tá bom, meu bem? Hoje, eu vou passar pra você uma poderosa oração pra você que quer prosperar na vida, pra você que quer ganhar mais dinheiro, pra você que quer melhoria de vida financeiramente, quer livrar dos credores, quer ter uma vida próspera, rica, feliz e abençoada por Deus. Se você quer tudo isso, então faça essa oração poderosíssima que eu vou ensinar pra você. Quanto mais você fizer, melhor vai ser. Duas, três vezes por dia e tempo indeterminado. Você deve fazer essa oração sempre. Quanto mais você fizer, mais a sua vida vai fluir financeiramente. Tá bom, meu bem? Então, faça a oração comigo. Saraváumbanda, Saraváumbanda, Saraváquimbanda, Ó Senhor, Exu do Ouro, ajude-me a transpassar as paredes do ego, do orgulho, da vaidade que alimenta os vícios humanos, estimula em mim as virtudes, concedendo-as em todos os sentidos. Ó fonte de riqueza, fonte de vida, clamo a ti. misterioso poder da criação divina, para que eu possa enxergar as minhas riquezas inferiores e esgotar as minhas pobrezas interiores e exteriores. ajuda-me ajuda-me a trilhar um caminho virtuoso e rico pelos princípios do amor incondicional. Traga luz às minhas trevas interiores e leva-as à luz da verdade. Mostre o caminho do meu trabalho profissional para que meu corpo e minha mente não fiquem ociosos perante a minha jornada carnal. Mostre o caminho da minha espiritualidade para que eu possa alimentar o meu espírito e não deixá-lo adormecido para as verdades divinas. Mostre-me que os bens e ganhos materiais são recursos que fazem parte da minha evolução como energia movimentadora da matéria. que estes bens adquiridos jamais se torne um chumbo em minha caminhada. Antes disso, que eu os utilize usando-os também para ajudar o meu próximo. que a cobiça aos bens alheios não faça parte dos meus sentidos. Faça-me reluzir como pedra preciosa afastando o falso brilho e a injúria da inveja. Brilhe o meu interior para que eu possa iluminar e guiar aqueles que estão presos na escuridão e distante do conhecimento divino. Salavá, Senhor, Exu do Ouro. Exu do Ouro, venha para minha vida me fazer prosperar. Porque assim eu quero, assim eu creio, assim eu decreto, decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos. améns, 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 améns,